Eu acho que posar é um desgaste forte. Por isso, na preparação, você tem que ficar posando, posando, porque vai ajudar o condicionamento físico, vai ajudar a gerar separação, inserção e tanta contracção. Cravou embaixo, não mexe mais. Vou passar a técnica da caneta pra ele. Técnica da caneta? Vai ensinar pra nós? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Eu acho que a pessoa faça sua coreografia e expressa sua personalidade. Entende? Eu vou analisando e começa assim, assim, melhorar seu perfil, ficar aditado, entendeu? Então, primeiro, vamos olhar suas poses compulsórias, tudo, e a coreografia. E aí, eu falo pra você qual é melhor. Entende? Perfeito. Aí, você vai tirando, primeiro, a roupa de um jeito sensual. É. Todo o começo da coreografia é esse. Você vai sensualizar pra tirar a roupa. Bota o dedinho na boca aí. Vamos ver se vai. Não, não. Porra, velho! Ixi! É o quê? Na boca é o quê? Bota o dedinho na boca e olha pro magrão. Olha pro magrão. Ixi! Aí! É! Porra! Foi. Agora já tirou o paraíso. Agora tá zero. Já botou o sofrimento de novo. Agora é só frango e folha. Comer mato pra caramba. Dez litros de água na cara, velho. Puta que parou. Já tá hiper hidratando já. Pra caramba, velho. Dez litros de água mijando fora, que a pessoa tem que ver. Acorda, acorda, acorda pra caramba. A noite, viu? Só acorda, velho. Pra caramba. Não precisa nem dormir direito. Sério, mano? Quantas vezes você acordou? Ontem tava com oito litros. Agora hoje eu vou girar muito pra dez. Aí... Não precisamos ver como é que tá, né? Mas direto eu tô mijando aí, pô. Sério, louco. Hoje eu parei. Eu vim, eu tive que parar o Uber pra pegar e... Sério? Você parou o Uber pra mijar? Tá agoniadaço, velho. Tô bebendo pra caramba. Mijei nesse tanto e agora eu acho que vou mijar daqui a pouco de novo. Tá muita água, mano. Muita água. E aí, sei lá, é chato demais pra beber água pra caramba. E como é que foi aquele carbo lá que o Cruze te mandou? Curtiu? Dia de carbo alto? Você é louco, mano. Só felicidade. Chega o sorriso e vem aqui, ó. Aí, ó. Dá pra ver quem tá diferente mesmo. Último vídeo, mano. O Hércules tava querendo nem falar, velho. Tá louco pra ir embora. Sentiu o físico diferente? Deu uma enchida, foi. Deu uma enchida pra caramba. O treino e tudo? Tudo, tudo, tudo. Mudou muito, mano. Principalmente em questão de encher mesmo, mano. O físico deu uma enchida da porra. Ele dá pra vir com o braço aí, já tava, mano. Tem que tomar então, né? Nossa. 200 miligramos de cafeína. Paulina. Cero azúcar. Perfeito. Normal. Já estou fazendo algumas correcciones, bom? Isso. Primeiro. Relaxar a frente, né? Ele está encaixando a pose e depois as correcciones que eu vou fazer, bom? E também vou falar o que os jueces, os que puntuam, buscam em cada pose proporção, simetria, bom? A parte dele aqui. Agora fico daqui. Amém. É um físico muito bonito, bem encaixado, bem proporcionado, só melhorar a postura em algumas poses e melhorar o posicionamento das mãos, melhorar um pouco as transições, e só isso. A maioria das pessoas o problema é sempre a movilidade, a hora de encaixar a escápula, a hora de fazer rotação de ombro, ele tem uma boa movilidade, só melhorar um pouco o posicionamento das mãos e a postura em algumas poses, bom? Aqui o posicionamento das mãos, vamos tratar de deixar um pouco mais abaixo, um pouco mais aberto a distância de uma mão a outra e levantar mais o peito. Se me flexiona o joelho e saca o glúteo fora, puxa o glúteo fora e levanta o peito, isso. Aí você logra perceber um pouco mais a dorsal, se me flexiona mais o joelho e saca mais glúteo, saca o glúteo, isso. Perfeito. Quarto de giro. Aqui vamos melhorar o posicionamento das mãos para que não fique muito rígido, entende? Aí você vai deixar a mão aqui, a altura da cintura, um pouco mais abaixo, isso. Deixa ela aqui ao espelho. Que quieto aí. Deixa aqui, assim. Isso. Levanta o peito, mira à frente. Puxa. Deixa essa mão aqui relaxar. Isso. Isso. Aí você faz mais contraste no peitoral e fica mais fluido. De costas. Relaxar, isso. Não, só relaxar. Não, só relaxar mesmo. Aqui é bem importante, sempre que você vai fazer a pose, de frente ou de costas, sempre comece armado contraendo as pernas. Desencaixa as pernas primeiro, activa o posterior, activa o glúteo. Isso. Você mira, olha aqui. Encaixa as pernas, faz uma remada e espalha, bom? Ativa glúteo. Isso. Fecha as mãos. Fecha as mãos tão na frente e fecha as mãos um pouco mais abaixo. Isso. Fecha as mãos. Esa, a, a, a. Certo. 4 giros. Infelma posicionamento. Levanta. Perfeito, deixa a mão um pouco mais abaixo. Não precisa, quando você vai encaixar a pose, não precisa fazer muita força, porque vai ser mais difícil encaixar ela, entende? Quando você força muito, pode dar caimbra no cenário, e fica muito denso. Você pode fazer uma transição assim. Expulsa todo o ar, faça contracção no abdômen, e contrae. Não precisa forçar muito, relaxa a musculatura. Isso, isso, perfeito. Agora é frente, doble bíceps. Bom, é isso. Mete o dedo aqui adentro, e faça mais rotação, levanta o peito. Isso. Bom, faça de novo. Isso. Expansão de frente. Encaixa as pernas. Mano na cintura. A medida que você vai levando o cotovelo para frente, vai levantando o peito, tá bom? Perfeito. Uma pose muito forte, né? Muito bonita essa pose dele. Meio de escuro, né? Meio de escuro, né? Meio de escuro, né? É. Pra o jeito, né? Meio de escuro. Correja, né? Duas, né? É. Trabalho, né? Pra, bilas. тобой, eu ia aberto, tá? E, isso, é perfeito. caixa torácica e ficam pequenos. Então, boa expansão de caixa torácica. Aqui, o que usam depois é uma boa largura de ombro a ombro. Muito bom. Tríceps? Eu tenho dúvida de todos os lados do tríceps. Eu acho que o meu superior é mais bonito. A parte de cima desse lado do tríceps, porém o posterior não sabe muito. Eu quero ver qual você achou melhor. Deixar o outro perfil? Eu acho que é o esquerdo. Eu gosto mais desse. Eu gostaria. Porque você tem mais detalhes na pele, né? Tem mais detalhes no braço. Você consegue ativar mais todo esse perfil. Serrato, núcleo, tríceps. Fica bem melhor. Eu vi que você também tem... Faça de novo tríceps. Faça. Eu vi que você agora finalizou tríceps daqui a jeito. E isso. Essa é uma transição muito boa que você pode sacar proveito. Então você pode fazer tríceps de lado, doble bíceps de costas e aí vira, entende? Para que aproveite e mostre sempre detallamento. As transições são para isso. Para você chamar a atenção e mostrar, chamar a atenção do jurado e dos jueces e aproveitar e mostrar pontos fortes que você tem. Se você tem um abdômen bem musculado, bem musculado, tem que sacar proveito isso. Faça de novo. Levanta o peito. Finaliza. E vira. Faça de novo. Faça de novo. Faça de novo. Ficou com tanta força. Quando você está nesse posicionamento, expulsa o ar por a boca. Isso vai mostrar mais detalhadamente a sua espalda. Espalda. Aí, aí, aí. Aba um pouco e levanta a frente. Imagina que está passando uma fuchada. Isso. Nossa. Detalhou muito mais. Isso vai demorar mais detalhadamente. Chegou a sentir os dois, ambos os outros. Entendeu? Foi. O posicionamento na posse de costas sempre vai ser desse jeito. Assim. Entende? Para mostrar mais aspectos 3D e densidade, fazer as coisas. Sempre esse posicionamento feito para mim. Cruz falou uma coisa que muitos atletas erram, né? Que é o femoral, né? É, você encaixa em cima e esquece o femoral embaixo. Não pode. Cravou embaixo, não mexe mais. Vou passar a técnica da caneta para ele. Opa! Opa! Técnica da caneta? Vai ensinar para nós? Boa! Para você também. Só no dia ou você já vai dar um spoilerzinho agora? Já vou dar um spoilerzinho daqui a pouco aí. Opa! Não dá para se imaginar, vai ter que ver. Pois é bom, irmão. Relaxa. Existe quase esse psique. Repime as capas, eu não abo o teu som. Deixa isso. Deixa isso. Deixa o som para a mão. Se me flexiona mais o de olhos. E fica em baixo. A gruta é ruim, não? Tão... Não passa a irmão. Muita coisa, né mano? . Tem uma canetinha no glúteozinho E você tem que segurar ela Olha lá, está segurando a caneta Pode ser feito na prática Isso aqui Não vai pegar legal No bastidor Quando você vai mostrar a pose de abdominal Escrava E fica aí Não fique movendo muito Porque depois não tem tempo de olhar Escrava aí Por menos quatro segundos E aí você pode trocar Mão muscular Vamos a trocar Mão muscular Eu acho que você tem uma estrutura bonita Para fazer o músculo muscular Daquele jeito Isso Então deixa os dois pés Deixar os dois pés posicionados Normal Isso Semi flexiona O joelho Hacia fora Isso Saca o glúteo Você fica Uma largura Com os braços Pernas Adômen Peito Agora faça aquele jeito Que você fez Você fica pequeno Como isso? Verdade Verdade Caraca O que eu mais Todos os caras que você pega para ajudar Sempre você tira o curo O joelho está suando aqui Pósar é um desgaste É forte Por isso Em preparação Você tem que ficar Pósando Porque vai ajudar O condicionamento físico Vai ajudar a generar Separação Inserção De tanta contracção E condicionamento Até para você chegar no palco e estar fluido Isso Pode confrontar dez vezes Um bom exemplo Eu sempre gosto de Brion Brion Anseli é clássico É o mesmo segundo também Você os vê serenos Serenos Tranquilos É muita prática Muita prática As poses dominantes dele São as poses de perfil Tríceps Peito Em general Ele tem um físico Muito proporcionado E a maioria das poses São boas Não tem pose ruim Mas as poses Que mais destacam De ele Que eu logro perceber As expansões Muito bonitas O tríceps De lado Peito De lado Também Abdominales A maioria das poses São boas Entende? Mas tem que explorar muito A Laura fazer sua apresentação E na coreografia A expansão O peito Tríceps Os músculos É bom Está muito longe Do produto final no palco Porque vai ter desidratação Entendeu? Vai tirar sódio Vai colocar sódio Aí vai tudo depender Do físico dele Mas deu pra ter uma noção De como Vai ficar a densidade dele no palco Mas Nada 50% do que Ele vai estar No dia do show 10 litros Zero carbo Só que daí eu tirei O cardio dele fora Ele está zero carbo Mas ele não faz mais cardio Agora pra preservar a perna Hoje ele faz o último treino De glúteo e femoral Não mexe mais na perna Até o dia do show Não vai fazer sal Nesse período Nada Aí a partir de quinta-feira É outra história Não tem como Determinar o que vai acontecer Até quarta-feira É zero carbo E treino Mais nada Tchau 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 Obrigado.